Olá, Tocinho de Peixe, bem-vindos à vossa leitura para janeiro de 2021, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Peixe. Para leituras pessoais está tudo no meu site, ok? Aceitamos estas, ok? Conflito. Leituras pessoais, porque isto é para muita gente, podem ser todas as mensagens ou ser só algumas mensagens para vocês, por isso tirem o que é para vocês e deixem o resto. Ok, leituras pessoais está tudo no meu site, na descrição abaixo do vídeo, podem marcar lá a consulta no website, que também passa aqui. Ok, há aqui um homem que não está a demonstrar amor, ok? A vocês, ou vocês, são este homem, esta energia masculina. Novo início não está a querer este novo início ou a colaborar a nível de afeto, a dar-vos o afeto, a corresponder-vos da maneira que... Então, tem que corresponder para que este novo início na vossa relação aconteça? A mulher aqui está a amar esta pessoa, está disposta a sorrir, a abraçar, a tomar conta. Podem ser vocês aqui dispostos a amar alguém, mas esta pessoa está a ser difícil de ter um novo início. Parece que há até uma rejeição, ok? Vocês sentem-se rejeitados ou esta pessoa está a rejeitar vocês? Terem que se focar em fazer novas amizades, novas conexões aqui, apoio. Fazer um hobby novo, conhecer pessoas novas. Porque esta pessoa parece que só está a criar conflito ou não se está a comprometer este novo início com vocês. O compromisso está revertido, ok? Há aqui alguém em espírito que é... Ok, eu vi que é uma avó. Para alguns de vocês é uma avó ou... É uma mulher, ok? Um espírito que vos está a tentar guiar nesta situação ou... Na vossa carreira também, ouvi que tem orgulho vosso, está com... E não está orgulhosa de vocês. De vocês ou de você. Isto pode ser só para uma pessoa. Está a dizer para conectar com os vossos guias espirituais ou alguém em família ou amigos que estão em espírito. Parece ser uma mulher, mas pode também aqui com um homem revertido. Talvez até... Foi alguém que... Alguns de vocês foram um homem que resolveram mal as coisas antes dele partir, ok? Para espírito. Desde ele falecer. Estavam... Até não estavam a falar um com o outro, ok? Estou a ver que não estavam a falar. E essa pessoa faleceu. E... Quero que vocês conectem agora. Porque quero vos apoiar. Ok? Para quem seja essa mensagem. Pode ser o inicial N. Alguém com o inicial N. Isto pode ser o primeiro ou o último nome da pessoa que vocês estão-se a relacionar romanticamente também. N ou B. Ok? Para alguns de vocês... São vocês? Ou inicial? Ou... Esta pessoa N. NB. B de... B de... B de... Bernardo. Bruno. Beatriz. Nuno. Ana de Nuno. Núria. Natália. Natália. Nazaré. Nazaré. Deve ser o último nome. Ou então alguém aqui é de Nazaré. Ponham nos comentários, por favor. Ok? Vosso propósito. Cuidarem do ambiente, do meio ambiente. São um anjo da terra. Estão aqui para proteger a natureza. Vocês. Alguns de vocês é o vosso propósito. Proteger a natureza aos animais. E... Serem também professores espirituais. Pais, vocês são bastante intuitivos. Ok? Um grande imaginação também. Definitivamente. Vocês são... Têm... Vossa habilidade psíquica. Principalmente para receberem... Pelos sonhos. Porque a energia de peixes... É Neptuno. Receberem mensagens. Ou até... Alguém vos aparecer... Que está em espírito no vosso sonho. Peixes é bastante intuitivo e... Muito sinhador. Com Neptuno... O planeta... A energia do planeta normalmente é... Vocês descobrem as vossas habilidades. Primeiro... Pelos sonhos. Ok? Vossas habilidades psíquicas. Espiritual. Espiritualmente vocês curam-se com... Até ouvirem tarô. Ou uma leitura. Fazer uma leitura pessoal. Sessão. Seminais. Ou classes espirituais. Talvez... Aqui pode ser... Qual for também a vossa... Até espiritualidade. Ou rotina espiritual que vocês fazem. Tem aqui várias religiões. E... Várias crianças. Peixes. Qual é o propósito de peixes em... Janeiro de 2021. É... Reiki. Por exemplo. Curar a vossa energia e também a dos outros. Vocês têm essa natural habilidade... Praticarem yoga também... Para... A vossa energia ficar... Equilibrada. Equilibrar... Alinhar os vossos chakras. Pode ser um vosso trabalho. Está aqui a dizer. Trabalho. Trabalho. Vocês fazerem isso. Um trabalho. Não tem que ser para todos. Ok? Mas... Se estão para aí inclinados... Este mês de janeiro. Ou até... Irem a uma sessão. Fazer uma classe... De meditação. Ou... Uma classe de yoga. Para experimentarem. Yoga. Yoga. Como é que se diz em português? Yoga, né? Yoga. Na graça. Não é. Yoga, né? Yoga. É yoga. Tá bom. É yoga como eu quero. É inglês. Anyway. Uma classe... O mundo. Pela internet. Alguns de vocês é mesmo pela internet. Agora também estou a fazer a minha yoga pela internet. Não se pode. Estamos no lockdown. O mundo. Abrirem-se para as oportunidades. Ok? Há aqui um novo ciclo a começar. Talvez com um signo de virgem. Alcança escorpião. Uau! Que belíssimo. Olhem para isto. Vocês e o vosso amor. O amor da vossa vida. Rainha de copas e rei de copas. Uau! O rei estava aqui. Ok. Alguns de vocês o mundo quer. É distância. Talvez. Ou vão conhecer pela internet. Ou o obstáculo é que esta pessoa ser assim. Talvez é mais velho do que vocês. Ou mais maduro. Mas ainda pode estar aqui. A tentar vos encontrar na jornada dele ou dela. A tentar aqui. E ver qual é o caminho. Até vocês. Ok? Ou serem vocês. O obstáculo é vocês terem que passar um tempo só. E não quererem estar com mais ninguém. Antes de acharem o vosso caminho. Antes de conhecerem-se a vocês mesmos. 100%. Discovery. Self-discovery. Descoberta do vosso ser. Ok? Este o ermita é esse. É o professor espiritual também. Alguns de vocês vão conhecer um professor espiritual online. Na internet. Ou numa classe. Ou até um professor. Porque não tem que ser. Pode ser uma pessoa espiritual. Mas não tem que ser. Pode ser professor de qualquer coisa. É. Pode ser professor de qualquer coisa. Pois aqui. Isto é todo. Uau. Reino Rei de Copas. É uma pessoa perfeita para vocês. Pode ser do mesmo elemento. Do mesmo elemento da água. Como vocês. Normalmente dão-se bem. Água com água. Nem sempre. Algumas experiências com água. Eu também sou de água. Um pouco turbulentas. Tem aqui também virgem. Ok? A coronar isto. Para peixes. O quatro de espadas. Ok? É isso. Recuperação. Alguém está em recuperação. Alguém está a se descobrir. É por isso que o amor não está preparado a iniciar este novo início com vocês. Ou vocês ainda têm que esperar. Ok? Com paciência esperar para esta pessoa chegar na vossa vida ou estar preparado para algo mais sério. Ok? Com vocês. Preparado para amar. Aqui rejeição. Um princípio de copos revertido. Pode ter sido alguém que sim. Vocês rejeitaram. Está também. Pode ser esta pessoa que está à vossa espera. Ok? Se foram vocês que rejeitaram. A pessoa está deitada aqui a rezar. Quando é que o meu peixinho ou peixinha volta para mim. É. Está aqui. Alguém tem... É muito religioso. Tem até santos em casa. E santinhos. E não... Pode ser alguém que é católico. Como é que dizem os... Os... Estátuas. Os santos. Pode ser também o... Ok. Estão-me a dizer. Sobrenome Santos. No exterior. Vocês querem aqui esta pessoa que, you know, dê de volta a vocês e da mesma maneira que vocês correspondem. Esta pessoa ama igual. Só que não quer ainda um novo início. Mas vai acontecer. Porque esta pessoa está... Ou vocês estão em descoberta. Na descoberta da sua espiritualidade. Na descoberta de... Dele próprio. Ou dela própria. Ok? Ou vocês precisam ainda fazer isso. Porque está a coronar aqui. Talvez saíram de uma relação. Ou outra relação. Que não é com esta pessoa. E... Mas é alguém aqui que... Isto é perfeito. A nível de amor. É perfeito. Ok? Alguém que... Leal. Sensível. Como vocês. Que nos compreende. A nível emocional. Completamente. Ok? A Imperatriz revertida. Alguns de vocês é o vosso estima próprio. Que têm que... Analisar. Aquilo que estão a falhar. Aquilo que estão... Não é a falhar. Porque... Não é? Porque às vezes é. É por causa daquilo que passaram. Reconhecerem. Reconhecerem aquilo que estão a fazer. Que pode ser derivado ao vosso estima próprio estar baixo. Ou esta pessoa. Ok? Porque está no exterior. Esta pessoa ainda ter um pouco de problemas. Um pouco frustrado. Um pouco... Falta de confiança nele próprio. Estima próprio. Pode estar low. Pode estar baixo. Ok? Para alguns de vocês. Quando vocês se conheceram. Havia aqui outra pessoa. Ok? E agora já não há. Essa pessoa. Este homem. Talvez vocês já o conheciam. Recentemente vocês irão saber aqui. Que largou uma mulher. Que tem filhos. Talvez. Com... Escorpião. Aqui alguns de vocês é a vossa mãe. Não é? Que faleceu. E está em espírito. E... Está mesmo a dizer a isso. Está mesmo a dizer a vocês. Principalmente esta mãe. Seja a mãe ou a avó. Este... Para vocês equilibrarem a vossa vida. Recuperarem-se. Terem fé. Conectarem com a vossa espiritualidade. Este momento é propício. Para vocês o fazerem. Para sentirem este amor na vossa vida. Ok? Terem o vosso copo cheio. Para terem... Primeiro enchem o vosso copo. Mas esta pessoa... Esta pessoa já vem também. Ok? Aqui retribuir a vocês. Não vai-vos deixar com o copo vazio do amor. Vai encher da mesma maneira. Ok? Dar e receber da mesma maneira. Estão a ver ali a balança. Pode ser um signo de Libra. Para alguns de vocês. Mas ali a balançazinha. O equilíbrio de dar e receber. Vai estar lá. Por isso saiam de aborrecimento. Descontentamento. E explorem. Se alguém novo explorar. As vossas opções. Pode ser alguém de... Vou ter que ver. Não é? Porque agora disse-me para ver. Para ver o signo de... O país do signo de Virgem. Então só um minutinho. Virgem. Brasil. Uau. O Brasil é o signo de Virgem. Grécia. Turquia. Já estava aqui Turquia também. Eu ia dizer. Por causa ali daquele C. Daquela lua. E a estrela. Não sei. Talvez é o inicial C. Mas é a lua e a estrela. Turquia. Uruguai. Por alguns de vocês. Brasil. Brasil. Está aqui. Montes de Brasil. Yeah. Muito Brasil. Grécia. Turquia. Ok. Por isso pode ser alguém que tem... Até alguma crença. Talvez é muslim. Como é que se diz em português? Muslim. Muçulman. Conclusão. Feixe. Está a dizer para se focarem naquilo que têm. Ok. E não naquilo que não têm. Porque há aqui recuperação. Está a dizer para não desistirem. Porque vão receber comunicação. Têm que se despegar para voltar. Ok. Está aqui mesmo. Despega. Não agarra. Não agarra o bicho. Deixa o bicho voar. Depois vai comunicar. Olha aí. Deixar. Alguém que vocês deixaram. Depois vão dar o braço a trouxer até... É. Alguém que... Podia já estar tudo perdido aqui. Um dois de copas. Desistir. Porque foi... Talvez havia muito sofrimento. Esta pessoa... E não tinha... Estava... Era sofrida. Ou passaram muito com esta pessoa. Ou vocês estavam muito... Estavam a sofrer muito a nível pessoal. Ou esta pessoa estava a nível pessoal a sofrer muito. Podia ter perdido uma mãe. Podia ter perdido aqui... Podia ter perdido aqui a oportunidade até alguns de vocês de terem filhos juntos. Oportunidade não. Podia ter perdido o filho. Ok. Mas isso é para só um ou dois de vocês. Se for para vocês é... Para confirmação. Ok. Agora... Esta pessoa está realmente a recuperar-se. E disposta a vos amar. Disposta a abrir-se para o amor. Se são vocês que passaram isso. Bastante dor. Há aqui amor para vocês receberem. E vão estar preparados. Ok. O amor irá chegar. Porque vocês irão estar aqui com esta energia de amor. No futuro próximo. Já era alguém que vos amava no passado. Ok. Ou foi uma vida passada. Se não conhecem ainda. Mas eu sinto que já conhecem. Só que não deu certo. Por alguma maneira. De alguma maneira não deu certo. Clarificar o Rei de Copas. Quem é este? Quem é este? Homem amoroso. Três de Copas. Alguém que vocês podem ter conhecido numa festa. Numa farra. Aqui. Havia bastante ciúme. Até cenas de ciúme entre vocês. Dois de Copas revertido. Ou havia um triângulo amoroso. Como eu vos disse. Esta pessoa podia estar numa relação. Ou vocês estavam numa relação. Quando se conheceram. Eu vejo aqui. Com o dois de Copas. É por isso. Quando você está a rejeitar. Está a desistir. E depois. Quando deixam. Acontecer. Quando deixa. Um de vocês. Um de vocês deixa. De tentar. As coisas começam a andar em frente. Quando vocês deixam de se focar. Se foi alguém que. You know. Não. Não. Não vos. Podia amar. Não vos. Conseguiu amar. Aí vai. Agora. Para um de vocês. Deixaram aqui. Alguém que. Não vos amava. Vão passar por esta recuperação. E vão receber amor. Tem que pôr algum esforço. Alguns de vocês. Não é. Não vai cair do céu. Não vai cair do teto. Quando tiverem a ver a novela. Tem que sair. Tem que. Supor. Available. Disponíveis. Para o amor. Não é. Está aqui. Disponíveis. Solteiras. Ou. Disponíveis. Para. Independentes. A força revertida. Deixar aqui. De pôr. Pressão. A vocês. Também. Da vossa. Alguns de vocês estão. São vocês que. Não acreditam. Que podem ser amados. Ou estão com falta de. Novamente. Estima próprio. Pode ser aqui também. Um signo de leão. A força revertida. Terem que ser. Corajosos. Alguns de vocês. Ter que haver. Essa. Essa coragem. De novo. Para. Até se esforçarem. Com alguém. Até. Até. E não. Investirem. Noutra relação. Ou numa relação. Aqui. Mesmo que sintam-se. Fracos. No coração. Para. Aproveitarem. A vida. Que o nove de copas. É aproveitar. O nove de ouros. É aproveitar. A vida. Aproveitar. A vossa independência. A vossa vida. Ao máximo. Que o amor. O amor irá chegar. Ok. Quando vibram no amor. O amor. Irá. Voltar. Ou chegar. E também. Houve aqui. Alguém. Que deixou de tentar. Porque vocês estavam-se a fechar. Não estavam dispostos a amar ninguém. Até aqui. Muito ciúme. Um de vocês era bastante ciumento. Ou bastante inseguro. Até podia ser. Alguém vos sufocava. Ou vocês sufocavam a pessoa. Com a vossa intensidade. Ok. Rainha de copas revertida. Às vezes pode ser um pouco insensível. E é por isso que talvez esta pessoa perdeu o interesse. Foi uma atitude. Para alguns. Foi uma atitude vossa. Ok. Alguns de vocês. Não é para todos. Há várias situações. Várias mensagens. O mundo. Vai acabar aqui. A vossa. Preocupação. Com este novo ciclo. Que o mundo é. Expansão. Novo ciclo. As coisas. Aqui. Vocês começarem a receber. Dos outros. Aquilo que. Investiram. Aquilo que. Também. Querem. Ok. De retorno. À generosidade. Tem aqui o cinto de touro. E novamente a lua. Essa energia é de Turquia. Lua em touro. Alguns de vocês. É uma pessoa com lua em touro. O pêndulo. E. Balança. Pode ser libra com lua em touro. Ou touro com lua em libra. A nível financeiro. Parece que há mesmo aqui. Novas conexões. Pessoas que querem colaborar com vocês. Ajudar vocês. Ficarem mais estáveis. Financeiramente. Deixarem esta preocupação. O mundo da internet. Está a se abrir. Para novas oportunidades. Hoje em dia. Há muitas oportunidades. Online. Na internet. Ok. E touro é dinheiro. Touro é dinheiro. Onde podem fazer dinheiro. Porque de momento. Está aqui. A energia de vitória. Revertida. Sentirem-se que não tem. O retorno. De amor. Ou carinho. Dos outros. Ou da pessoa. Que vocês amam. Ou vocês estão aqui. Por fim. Também. Uma relação. Ou dizer que não. A um narcisista. Alguém que. Só pensa nele. Ou nela. Ok. Esta pessoa. Foi orgulhosa. Ou quando vocês precisaram. Não estava lá. Então vai levar o corte. Seis de hoje. Como vocês se vêem. Esta abundância. E dar a receber. Uau. Novo amor. Para alguns de vocês. Assim. De câncer. Temos aqui. Caringajito. Novo amor. É isso. Câncer. Escorpião. Principalmente. Porque o rei de copas. Ou rainha de copas. É água. Bom aqui. Um. Um dar e receber igual. Uma pessoa que vai preencher. Sabe como. Vos amar. Não é? Ou outro. Outro. Outro água. Principalmente. Águinha. Para. Águinha no copo. Águinha no copo. Não vodka. Ok. Mas é este. Este novo amor. Ok. Vocês vão tomar. Outro peixe. Também. Pode ser sim. De peixe. Vão tomar controle. Da direção da vossa vida. Que é o carro. Não é? Esta pessoa. Pode ser. Que até vos ajude. É. Ajuda a pegar o vos carro. É. Aqui ajuda. Algum de vocês. Isto é só para um ou dois de vocês. Alguém que vai vos ajudar. A pegar o vos carro. E não juntar. Para o vos carro. Ok. Um de vocês. Aqui. Esta energia. É em julho. Ok. Do março. A julho. Do vosso aniversário. A julho. É. Quando podem. Talvez. Emigrar. Ou vir. Alguns de vocês. Vão emigrar. Ou vão. Viajar. E vão conhecer. Este novo amor. Tem uma energia. Assim. Ok. É. Possivelmente. Doutra. Doutra. Cultura. Do que vocês. Ok. Até um pouco. Asiático. Para alguns. É uma pessoa. Ou tem. Expressões. Mistura. Mistura asiática. Ásia. Empratriz. No exterior. E o 10 de copas. Alguém aqui. Acabou uma relação. E não. Incente-se com estima. Próprio. Revertido. Aqui. A imperatriz. Normalmente. Falta de. Abundância. De amor. Alguém. Está a ver assim. Ou. Estão a lidar. Com alguém. Que. Quando vocês conhecerem. Vai-vos dizer isso. Está-se a recuperar. Está a achar o caminho. Pode já estar a achar o caminho. Para vocês. Não é. Mas ainda. Ainda não. Voltou. Porque ainda. Está na descoberta. Espiritual. Dele ou dela. Está-se a descobrir. Está-se. Quando se descobre. Também vai saber mais. O que é que lhe vai fazer bem. O parceiro. Ou a parceira. Melhor. Justiça. Lá está. Deixar de chorar. Por leite derramado. Nas vossas emoções. Que irão ter justiça. Tem muita libra. Também. Aqui para vocês. As coisas irão se equilibrar. Por isso. Não foquem-se. No que perderam. No leite derramado. O julgamento. Aqui. É. Julgamento. Julgamento. E a justiça. Isto tinha que ser. Vosso. Já há muito tempo. A vitória era vossa. A justiça. E não. Isto é. Karma. Vosso. Ok. Um karma bom. Porque. Vem a vosso favor. E não. Se alguém vos magoou. Ou esta pessoa. Vos magoou bastante. E não. Tables are turning. A mesa está a virar. Virou mesmo. Para o vosso favor. Vão receber um karma super positivo. No amor. Principalmente. Alguns de vocês ainda querem dar a segunda chance a um casamento. Está a dizer para se deixarem de focar nessa situação. E. E não. Ativarem aqui a vossa independência. Felicidade. Aproveitarem o momento. Cheirarem o café da manhã. Cheirarem as rosas no jardim. No parque. E aproveitarem a vossa vida. Porque irão ser. Irão haver vitória a vosso favor. Justa. Justiça. Mesmo que não é esta pessoa. A voltar. Alguém que vos vai amar perfeitamente. Porque vocês merecem isso. Vocês passaram. Algo que vos magoou a sério. Ou é esta pessoa. O karma bom vai ser vocês. Encontrar vocês. De momento está difícil de andar em frente. Sair de uma situação que está a coronar. Aqui um de vocês está a tentar sair de uma situação difícil. A nível psicológico. A cura. Ok. A morte revertida. E o hierofant touro ou escorpião. Novamente. Um casamento. Fico ou vou. Fico ou vou. Cabe ou não. Um de vocês está nisto. Está no vai e vai ainda. Ainda a considerar. Ou irão dar tempo para ver. Se andam em frente. Ainda com esta pessoa. Se dão segunda chance. Alguns de vocês quando deixarem isto. É quando as coisas acontecem. O vosso karma positivo. Irão receber. Ok. A vossa justiça vai ser. Vão receber. Seja em forma desta pessoa. Que vos magoou. Ou de uma nova pessoa. Ok. Vou continuar. Na continuação. Concluir aí. Para ver o que é que se vai passar com estes dois de copas. O que é que é que desistiu. Etc. Podem se tornar membros do canal. Para verem as continuações. Está tudo abaixo na descrição do vídeo. A explicar. A explicação toda está lá. A explicação toda está lá. Está lá. E abaixo também nos comentários eu ponho como se tornarem membros e o link do vídeo. Mas antes de eu ir. Vou tirar aqui uma cartita do oráculo. Separação. Separação. Flirt. Namor. Há separação aqui. Mas também. É o que eu vos disse. Está a pensar em vocês. Quem vos traiu. Ok. Se houve uma terceira pessoa. Ou vocês estavam com alguém. E esta pessoa gostava de vocês. E nunca. Não. Foi nada sério. Ou foi nada. Esta pessoa quer voltar. Ai, ai. Quero voltar a falar. Passar tempo com os amigos. Viver num momento. Alguns de vocês é isso que eu estava a dizer. Divirtam-se. Vivam num momento. O vosso karma vai ser bom. Ok. Porque se esta pessoa realmente vos traiu. Ui, ui. Vocês vão receber amor de alguém fenomenal. Nem que seja só em julho. Daqui a março. Do vosso aniversário. A julho. Vai começar. O turbo. Deste carro. Do vosso destino. Alguém pode ter um carro. Fácil. Rápido. E não. Faz até barulho. Brum brum. Ok. Aqueles barulhos assim. De carro. Sei lá. De carro. Um carro. Uau. Fast. A velocidade. Velocidade. De corrida. Gosta de fazer corrida de carro. Cuidado com essas corridas. Ok. Conduzir com maneiras. Cupido. Vem aí. O amor está a chegar. Surpresa. De surpresa. Quando vocês menos esperarem. Tiverem-se a divertir com os vossos amigos ou amigas. Toma lá. O cupido vai. Esta seta vai. Mesmo no vosso coração. Uh. Quem é este homem ou esta mulher? Que surpresa de homem. Que coisa maravilhosa. Que sensação. Que emoção. Né não? É isso. Tenham fé. Fiquem bem. Ok. Tchau, tchau. Fiquem bem. Bye. Bye.